Música A Universidade Federal de Santa Maria recebeu a sétima edição da Conferência Municipal do Meio Ambiente, organizada pela Prefeitura de Santa Maria e pelo Conselho Municipal de Defesa ao Meio Ambiente, o CONDEM. A importância principalmente da conferência, de ser convocada a essa conferência, é a participação da população. É a gente trazer os anseios da população quanto às questões ambientais. Então a gente tem que trazer essas questões que foram levantadas dentro da conferência e discutir os problemas ambientais do nosso município. Essa realização da sétima conferência Municipal do Meio Ambiente, ela veio num momento altamente propício e importante porque está na hora de se discutir. A conferência teve como temática principal a responsabilidade socioambiental. Você sabe o seu papel como cidadão? E problematiza a preservação ambiental no dia a dia das pessoas. É a primeira vez que a conferência ocorre dentro do FSM. E o local escolhido foi o Espaço Multiuso, bem perto da área verde da universidade. Música Nós temos que fazer a nossa parte. A universidade não pode se refutar disso, mas sim que o município não pode. Então assim, já que nós todos temos que trabalhar em prol da sociedade, por que não trabalhar junto? Então eu acho que seria a melhor maneira de a gente juntar e congregar isso para que essa relação se dê bem, para que as questões ambientais se prosperem. Seria isso, essa cooperação, essa relação próxima. Ao fim do evento, foi realizada uma plenária, onde se decidiram os rumos das políticas ambientais no município. Formar propostas para que Santa Maria possa ter um norte referente às questões ambientais, às decisões do próprio poder público. A gente trabalhar em decisões que o próprio poder público vai poder tomar e o próprio Conselho de Meio Ambiente vai poder se nortear quanto às questões da conferência. Música